Mais uma, MC Danado e DJ Impostor, tamo junto moleque Não para, vem na direção, a 100 cheia de fogo E o meu coração acelerado, com pouca roupa louca sensual Gostei, e o resultado é a bagunça que nós fiz no quarto Tá na decisão, eu sou a carta certa Pensou bastante, vai ter outra querendo conversar Me testa, mulher não falta e nós faz a festa E o resultado no cardápio é janta sem dieta E avisa ela, sou atleta no time que parte Invade, é pé na porta, chefe, as cachorras late Só se o sensate, o grau da graça tá tudo à vontade E habilita, dono que se tô pronto pro abate E avisa ela, é só atleta no time que parte Invade, é pé na porta, chefe, as cachorras late Só se o sensate, o grau da graça tá tudo à vontade E habilita, dono que se tô pronto pro abate E avisa ela, é só atleta no time que parte Invade, é pé na porta, chefe, as cachorras late Só se o sensate, o grau da graça tá tudo à vontade E habilitado, dono que se tô pronto pro abate Não para ver a direção, a série cheia de fogo e o meu coração acelerado Com pouca roupa, louca, sensual, gostei E o resultado é a bagunça que nós fez no quarto Tá na decisão, eu sou a carta certa Pensou bastante, vai ter outra querendo conversar Me testa, mulher não falta e nós faz a festa E o resultado no cardápio é janta sem dieta E avisa ela, é só atleta no time que parte Invade, é pé na porta, chefe, as cachorras late Só se o sensate, o grau da graça tá tudo à vontade E habilitado, dono que se tô pronto pro abate E avisa ela, é só atleta no time que parte Invade, é pé na porta, chefe, as cachorras late Só se o sensate, o grau da graça tá tudo à vontade E habilitado, dono que se tô pronto pro abate E avisar ela é só atletar no time que parte Invade é pé na porta, chefe e as pessoas late Só se o sensagem, o grau da graça tá tudo à vontade E habilitador no quesito, pronto pro abate Mais uma, MC danado, DJ impostor Tamo junto, moleque Tamo junto, moleque Só se o sensagem, o grau da graça tá tudo à vontade E habilitador no quesito, pronto pro abate E avisar ela é só atletar no time que parte E aí